Prepara, que agora é a hora Show das poderosas que descem e recorram Até o turno escompanha, soma lá que recorram Sua vida é jovem, que ficam de casa Calma aí, calma aí, calma aí Isso aqui é os olhos, isso aqui é brava Porra, meu garganta, quando bater pra na trova Enfim, esse bote, é que eu tenho que ser Colvar a ponta, eu vou te babando Na foto logo se enrola Vai lá, ai, grito, ai, grito, ai, grito Vem lá, ai, grito, a única vez E tira a mão Dá a mão, dá a mão Eu fico pra aqui, eu fico pra aqui Eu fico pra aqui Vai, garota Eu fico pra aqui Vem vir pra lá, vocês dois Eu fico pra aqui A menina A menina A menina Vem, 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 vem Vai lá 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 Ó Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.